Oi, oi, amores! E hoje o vídeo é de transformações de imóveis velhos e imóveis destruídos. Espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Para a primeira ideia, eu separei para vocês essa cômoda. Ela é linda, gente, porém, como vocês podem ver, a pintura está bem desgastada. E a minha ideia é retirar toda essa tinta velha para a gente ver como é que está essa madeira por dentro. Ali eu retirei toda a tinta velha, que por sinal saiu bem fácil. Depois que eu retirei tudo o que dava para sair na mão, ali eu comecei a passar a lixadeira e em algumas partes eu usei também o estilete. Gente, em algumas partes da madeira, onde tinha umas brechinhas, ali a tinta se enfiou ali dentro e foi difícil de retirar. Eu passei também o gel removedor de tinta e verniz, porém, gente, não estava saindo onde tinha esses buraquinhos. Então, o jeito foi lixar bastante e retirar o máximo que dava. E na parte de trás da cômoda, ali decidimos trocar apenas a parte que estava danificada, que no caso eu acho que era a parte que tinha levado água. Pronto, eu troquei a madeira, coloquei os preguinhos, fiz a limpeza e depois da limpeza eu passei o verniz. Esse verniz que eu passei foi na cor natural, gente. Embora na câmera ele pareça um pouco escuro, mas é na cor natural. Depois de ter passado o verniz, eu agora vou passar a cera de carnaúba com o betume das tintas Mococa, que é outra linha das tintas Maza. A princípio, eu iria passar a cera de carnaúba incolor e assim deixar a madeira ao máximo num tom natural. Porém, essa cômoda nos pés dela tem umas manchas de água que depois de termos lixado bem, não saiu. Então, a única solução que eu pensei foi fazer uma cera um pouco mais escura, para que assim não mostrasse aquelas manchas de água. E deu super certo. Depois de eu ter passado bem a cera, eu esfrego bastante, gente, e a cera não precisa e também não deve deixar em excesso. E fazendo assim, deu para cobrir 100% a mancha que tem embaixo, a mancha de água. Ali eu passei com uma estopa e com uma máscara. E depois de ter passado cerca de umas meia hora, 40 minutos, eu venho com um paninho bem seco e limpo, para retirar todo o excesso da cera. E ali eu escolhi aquele puxador. No momento era o que eu tinha que mais combinava. Eu queria também colocar o puxador na cor de madeira, porém esse tipo aqui eu não tinha. Então, eu coloquei esse mesmo de ferro. E olha só como ficou linda essa cômoda. Aproveita e me conta aqui abaixo nos comentários se você também gosta na cor natural da madeira ou prefere tudo pintado. Para a segunda ideia, vamos consertar essa mesa aqui, que ela estava bem troncha e esse tampo também estava bem danificado. Comecei retirando todo o revestimento solto já, que já estava em algumas partes inchado. Depois de ter tirado tudo, eu desparafusei esse tampo. A princípio, gente, eu iria continuar usando esse mesmo tampo aqui nessa mesinha. Porém, eu achei, gente, que esse tampo estava grande demais para essa mesinha. Esse tampo, ele era bem grandão mesmo. Achei que não estava combinando. Então, ali, eu achei melhor trocar, fazer outro tampo menorzinho. Ali eu estou agora passando uma lixa bem fininha nos pés, apenas para retirar o brilho do verniz. A minha intenção não era retirar o verniz 100%. Só retirar o brilho mesmo. Fiz isso em todo o pé da mesa. Passei o prime caseiro. Ajeitei ali aquele pé que estava todo torto com a ajuda do nível. Passei outra mão do prime caseiro. E para a pintura, eu vou usar a tinta base água da Maza e o corante preto. Fiz essa misturinha. No caso, fiz a cor cinza. E no tampo dessa mesinha, eu usei a madeira de compensado e usei as mesmas tintas da Maza. A única diferença é que eu coloquei mais corante preto. Ao redor, gente, desse tampo, eu quis fazer um detalhe que eu acho ele muito bonito. Eu já fiz esse mesmo detalhe em outra mesinha aqui do canal que eu restaurei recentemente. Porém, eu fiz usando madeira. Agora, ali eu passei a cola instantânea e colei em toda a borda EVA. No caso, eu colei uma tira do EVA. E depois, gente, para que essa tira não ficasse mole, eu colei outros pedaços de EVA por dentro do ladinho dessa tira que eu tinha colado ao redor. Esse EVA que eu colei por dentro foi um EVA mais grosso, justamente para evitar que ela não ficasse mole. E essa daí, gente, é uma bordinha super fácil de você fazer. E na minha opinião, também valoriza muito a mesa. E olha só como ela ficou. Para a próxima ideia, eu vou reutilizar papelão. Vou deixar esse molde dessa casinha na descrição do vídeo. Fiz toda a montagem com a cola quente. E agora, eu passei a cola branca para colar o papel paraná. Você não sabe eu estou olhando. Com você, tudo está completo. Você sabe o quanto eu amo você? Eu coloque seu favorito na sua música. Só para te acordar. Quando eu dança, eu não posso te sentir. Eu só amo esse momento. E para fazer o teto, eu vou usar o EVA de 5 milímetros. E para fazer o teto, eu vou usar o teto, eu vou usar o teto. Fiz também uma estampa bem fácil de umas pétalas pretas. E como base dessa casinha, eu vou reutilizar esse abajur que eu já não usava mais, de madeira. E dentro dele, gente, eu coloquei ali, cortei um pedaço de pincel velho. E coloquei a casinha em cima. Super simples. E olha só como ficou. Se caso gostou de alguma ideia, deixe o seu like. E também comenta aqui abaixo qual foi a sua ideia preferida. Um super abraço e até a próxima. Tchau, tchau.